Eu, particularmente, treinei muito diante de espelho, falava sozinho, falava com a televisão. Na época que eu assistia a televisão, eu respondia. Fala, galera! Cláudio Henrique, treinador. Estou aqui para compartilhar com vocês as três formas de comunicação. Bem, precisamos entender que apenas 7%, 7% está representado pelas palavras que você utiliza. Ou seja, aquilo que você está dizendo, aquilo, as palavras, o significado das palavras, tem 7% apenas da comunicação. 38% se faz pelo seu tom de voz, pela variação do seu tom de voz, como que você utiliza suas cordas vocais. E aqui vem um dado extraordinário. 55% está ligado diretamente na sua expressão corporal. Então, é na forma que você fala, na forma que você gesticula, como o seu rosto representa aquilo que você está transmitindo. Então, se você entender que 55% da comunicação está na expressão corporal, invista mais nisso. Na forma que você fala, na forma que você se expressa e pode ter certeza absoluta. As pessoas vão entender mais o que você está comunicando. As pessoas vão se conectar melhor com você. Simplesmente por quê? Porque você está usando a potência máxima. Veja bem, claro que aquilo que você diz é importante, é claro que é importante. Claro que seu tom de voz, falar de uma maneira firme, decidida, também é importantíssimo. Mas a sua expressão corporal tem uma maior representatividade. Então, explore essa área, treine essa área, porque nós acreditamos que se treinar, fica bom. Eu, particularmente, treinei muito diante de espelho, falava sozinho, falava com a televisão. Na época que eu assistia a televisão, eu respondia, sabe? Eu interagia com as coisas mais loucas que você pode imaginar. Interagia com rádio, interagia com qualquer coisa. E aí, a gente foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo. Hoje, graças a Deus, a gente é aí contactado. A gente é solicitado aí dar treinamento aí no Brasil inteiro. E graças a Deus, a gente entende que é por conta do desenvolvimento da comunicação de uma forma em geral. E a expressão corporal simplesmente mudou a minha vida. E fica aqui a dica. Vamos para cima, galera. Porque comigo o papo é reto. E se treinar, fica bom. Valeu!